Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Ela foi encontrada morta, infelizmente. Não dá para acreditar. Se você não quer perder nenhuma notícia, já se inscreve em nosso canal e deixa o like. Bora girar a notícia agora mesmo. Morreu a atriz Cynthia Grillo, de 69 anos de idade. A informação foi confirmada pelo marido dela. O músico Flávio Venturini. A causa da morte não foi divulgada. Ela foi encontrada sem vida. Hoje perdi minha princesa. Cynthia Grillo foi a inspiração para compor a música princesa. Descanse em paz minha querida e faça uma passagem tranquila. Onde você estiver continuará sendo minha princesa, escreveu Flávio Venturini no Instagram, em postagem com fotos ao lado de Cynthia. A morte de Cynthia foi lamentada por diversos famosos, entre eles a cantora Ivete Sangalo, a atriz Elizabeth Savala, o músico Beto Guedes e o ator Ari Fontoura. Eles também se solidarizaram com a perda de Venturini. Deus te conforte, meu querido, disse Ivete Sangalo. Um forte abraço e meus sentimentos. Que Deus o conforte ainda mais, afirmou Ari. Cynthia Grillo ficou conhecida em 1970, como uma das Zicroquetas, versão feminina do grupo de teatro Zicroquetes. Ela também atuou nas novelas 4x4, de 1994 a 1995, e Salsa e Merengue, de 1996 a 1997, na TV Globo. Descanse em paz.